Quando você completa 18 anos, você sempre passa a ser contra o casamento. Mas quando você tinha 3 anos de idade, você era a favor do casamento, do casamento de seus pais. Então, cabe a você considerar se você quer viver uma vida na qual emocionalmente você está sempre procurando por alguém, ou você se estabelece de uma certa maneira que você possa usar sua inteligência e seu tempo para criar outra coisa. Eu tinha essa crença, ou na verdade, eu talvez tenha sido obrigada a acreditar em todo esse conceito de uma vida, um parceiro. Mas agora, quando eu vejo ou observo, todas as relações monogâmicas parecem não existir mais. A ideia toda desapareceu. O que você pensa disso? Ah, não desapareceu. Talvez na JNU tenha desaparecido. No resto do mundo, ainda não desapareceu. Mesmo que você vá para os Estados Unidos, onde parece haver tanta promiscuidade, mesmo lá, quando as pessoas se casam, elas acreditam que é para toda a vida. Mas, claro, dois anos depois, a vida acaba. Isso é outra história, mas quando eles se casam, eles acreditam que é para toda a vida. É por isso que eles investem nos diamantes. Eles acham que é um investimento para toda a vida. Eles estão investindo nisso. Mas, infelizmente, por todo tipo de coisa, as relações vão mal. E uma razão pela qual elas vão mal tão facilmente é porque as pessoas estão se encontrando muito mais tarde em suas vidas. Veja, quando as pessoas se encontravam muito mais jovens, quando suas personalidades não estavam concretizadas, elas se encontravam cedo, 17, 18. Então, duas pessoas se tornavam uma pessoa, muito facilmente. Agora elas se encontram aos 30. Agora, ambos estão concretizados, dois blocos de concreto. Mas, estou vendo, os jovens, se eles se casam, eles ficam juntos. Se as pessoas se casam com mais de 50 anos, elas se aguentam porque amoleceram novamente e se concretizam novamente. Entre 30 e 50, é um pouco como um bloco de concreto. Sabe? Forte persona. Agora, o atrito acontece. Bem, se eles forem sábios, encontrarão algo além. Monogamia e poligamia, ou qualquer outro tipo de gamia, se você quiser ver. Uma coisa importante que precisamos entender é Você sabe, estamos todos aqui. Você e eu estamos aqui. Isso significa que um homem e uma mulher se uniram há algum tempo atrás. Talvez você pense, Ah, eles são pais, sabe? Eles não amam, não fazem sexo, não fazem nada. Só porque um sacerdote proferiu um mantra, você nasceu provavelmente. Não, não é assim. Alguém teve uma necessidade física, Então, eles resolveram através do casamento. E estamos aqui. Quando você completa 18, você sempre passa a ser contra o casamento. Mas quando você tinha 3 anos de idade, você era a favor do casamento. Do casamento de seus pais. Quando você tinha 3 anos de idade, você não estava feliz que seus pais tinham um casamento estável? Olá? Quando você tem 18 anos, você pensa em sexo livre, em não casar e tudo mais. Mas mais uma vez, se você completar 50 a 55 anos, então você vai procurar um relacionamento que dure. Então, cabe a você considerar por que a sua vida, a considerar se você quer viver uma vida na qual emocionalmente você está sempre procurando por alguém. Ou você se estabelece de uma certa maneira que você possa usar sua inteligência e seu tempo para criar outra coisa. Sua pesquisa, seu trabalho ou o que quer que você esteja fazendo. Se as emoções e o corpo estão ajustados, na verdade, sua capacidade de usar sua inteligência será muito melhor. Caso contrário, todos os dias você tem que andar por aí para encontrar alguém. Não, não vou fazer pouco caso disso porque me sinto tão mal nos Estados Unidos. Pessoas que eu conheço, você sabe, milhares de pessoas estão envolvidas comigo agora. Pessoas com mais de 40 a 45 anos, mulheres eu digo. Pessoas maravilhosas. Mas, todas elas estão nisso, hoje em dia, todas elas estão online. Do contrário, elas vão sentar em um bar e esperar. Alguém tem que vir buscá-las hoje. É terrível. Geração Tinder. Desculpa? Geração Tinder. Seja lá como você queira chamar. Quando uma mulher de 45 anos deveria ter sido amada e respeitada em uma atmosfera adequada, agora ela está sentada lá, procurando por um cara estranho que apareça em seu caminho. E ela vai fazer o julgamento nos próximos 10 minutos, quando ele lhe pagar uma bebida, ou um jantar, ou algo assim. Isso é trágico. Isso não significa que todos irão por esse caminho. Mas, você deve pensar no bem-estar maior. Antes de você quebrar uma estrutura social, você deve pensar se podemos substituí-la por uma estrutura melhor. Em qualquer ponto de nossa vida, que todos entendam isso. Seja uma estrutura social, ou uma estrutura política, ou um arranjo psicológico na sociedade, seja o que for. Antes de quebrá-los, devemos pensar se temos um sistema alternativo melhor. Sem um sistema alternativo, se você quebrar a maldita coisa existente, que está funcionando razoavelmente bem, Então, a situação vai ficar louca. Música Música Legenda Adriana Zanotto